Mas ontem, Jorge, ainda pela manhã, aconteceu um fato aqui em São Luís, onde um vereador aqui da cidade, da Baixada Maranhense, o vereador Lauro Jorge, ele foi detido sob suspeita de violência doméstica. O incidente ocorreu no bairro do Vinhais, aqui em São Luís, onde ele é acusado de agredir sua enteada, a fisioterapeuta Fernanda Maia. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima buscou ajuda na Casa da Mulher Brasileira, localizada no bairro Jaracati, onde relatou a agressão sofrida. Em seguida, Fernanda Maia foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para a realização de exame de corpo de delito, procedimento necessário para registrar oficialmente as lesões. Após ouvir o depoimento da vítima, a polícia conduziu o vereador à delegacia, onde foi dada voz de prisão. No entanto, Lauro Jorge foi liberado após o pagamento de fiança e agora responderá pelo crime em liberdade. O caso será investigado pela Casa da Mulher Brasileira, que dará continuidade ao processo para garantir que a justiça seja feita. A violência doméstica é uma questão grave e deve ser tratada com a devida seriedade pelas autoridades competentes. Então, foi isso, Jorge, que aconteceu na manhã de ontem. Vereador Lauro Jorge, de onde é? De Anajatuba. Anajatuba, né? Quer dizer que estava agredindo... A enteada dele, né? A enteada dele. A enteada dele, que é fisioterapeuta, e ela não pensou duas vezes, foi até a Casa da Mulher Brasileira e fez a denúncia, né? É o mínimo que ela podia fazer, né? Isso. E agora, sei mais, e uma pessoa dessa quer ainda ser representante do povo de Anajatuba? Isso. Brincadeira, né? A gente já teve... O fato, só para ficar bem claro, o fato aconteceu aqui em São Luís, no bairro do Vinhais, né? Ontem pela manhã. E aí...